Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa tarde a todos, terceiro vídeo do dia de hoje com muitas informações e uma notícia importante sobre o Fluminense. Peço a sua inscrição que ajuda demais o crescimento do canal a trazer mais conteúdos e a trazer também mais vídeos. E quem quiser entrar na nossa liga aí do canal de futebol do Cartola o link está na descrição. No final do ano terá prêmios para a galera aqui do canal de futebol lá na nossa liga do Cartola. Angione assona empresário e propõe empréstimo de Eduardo Sacha até o final do Brasileirão. Fluminense houve exigência do Galo. Atacante de 29 anos, que está na reserva do time do Cuca, desperta interesse de três clubes do Brasil. Fluminense quer empréstimo e houve condições da diretoria mineira para o negócio. Diego, o Eduardo Sacha, ele não é jogador de área? Se você pensar, ele é jogador de área. Tem já o Fred, tem o Bobadilha, que me parece também jogador de área, e o Abel Hernandes, jogador de área. Então ficaria com quatro jogadores de área, centroavante e nove. Só que o Eduardo Sacha, ele pode fazer uma função de lado de campo, como o Caio Paulista vem fazendo. É a especialidade dele? Ele já atuou assim várias vezes na carreira. Depois que ele foi para o Santos, ele começou a jogar de nove. E ali sim apareceu mais o nome do Eduardo Sacha. Mas no início da carreira dele, ele era jogador de ponta. Só que é um investimento alto, é um jogador que já tem jogadores que o Fluminense contratou para essa função. Ele faz o que o William faz, né? Acho o William Bigode um jogador mais qualificado do que ele, tecnicamente. Mas ele consegue fazer também algumas funções táticas importantes, que o Roger Machado gosta. Já trabalhou com treinador, né? O Eduardo Sacha já trabalhou com o Roger Machado. É um jogador experiente. Experiente com 29 anos, assim, tipo assim, muito ainda a aproveitar, né? Ainda muito a dar, ainda para o futebol brasileiro. Só que eu não investiria esse dinheiro todo. Não investiria esse dinheiro todo. Acho um dinheiro muito pesado para realmente vir um jogador. O Fluminense virá atrás de reforços, como eu já tinha adiantado aqui no canal, de um lateral esquerdo e de um volante. E o de um meia, né? De um meia mais avançado. Até mesmo porque tem que dar descanso para o Nenê. O Casares precisa ter uma sombra. Precisa também, às vezes, ter dois meias de ligação no jogo. Então, o Fluminense vai atrás desses jogadores. Tem cinco vagas já vagas. Tem cinco vagas já disponíveis para a próxima fase da Libertadores. E o Fluminense sabe. Pô, foi para a Libertadores. Entrou na Libertadores. Poderia ter, se perdesse para o Rive e o Júlio Barrano que ele vencesse, poderia ir para a Sul-Americana. Que, teoricamente, seria um torneio mais fácil. Mas a Libertadores é um torneio mais difícil. Que estão os melhores. E, para isso, precisa reforçar o elenco. Quero saber sua opinião. O que vocês acham desse jogador Eduardo Sacha. Se realmente é bom vir ou não. Deixe aí por critério de vocês. Lembrando que amanhã, 9 horas, Fluminense-São Paulo. Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um beijo. Muito obrigado pela audiência. Fui.